e agora em termos que a gente vai ver a primeira etapa só primeira etapa é separação de palavras e operadores então vou fazer aqui de novo eco olá mundo dessa forma que está escrito e o shell vai fazer o processamento e vai encontrar aqui três palavras os operadores espaços serão descartados dessa dessa desse processamento porque eles não alteram nada eles não dizem mais nada além de que as palavras estão separadas aqui nesse ponto não diz mais nada além disso ok então tive duas três palavras a primeira era o eco e as outras duas eram os argumentos do eco maravilha é uma coisa que o shell tem que obedecer na hora de fazer essa separação é a chamada regra de citações citação é como a gente traduz a palavra coach em que a maioria das pessoas por aí vai traduzir como aspas não é regra de aspas coach porque não são só as aspas que entram na nas definições dessa regra nós temos outros caracteres além das aspas para isso e por isso eu prefiro usar regra de citação porque regra de citação porque regra de citação porque regra de citação então vamos lá quantas palavras eu disse que nós temos aqui três porque não há nenhuma citação aplicada mas eu poderia usar uma barra invertida antes desse espaço essa barra invertida é uma das regras de citação é a citação que diz que o carácter que vier depois dessa barra invertida não é mais o operador espaço é o carácter literal espaço então este carácter literal na hora do shell percorrer a linha do comando carácter por carácter não será registrado como separador de palavras então como vai acontecer ó eco espaço primeira palavra eco registrada continua olá espaço mundo a terminou a linha do comando agora eu achei a segunda palavra ou seja de do o de olá até o o de mundo eu tenho uma única palavra porque o carácter espaço faz parte dessa palavra e não é mais um operador do shell isso é citação porque que eu chamo de citação e eles lá em inglês também chamam que coach é citação porque eu estou é como se fosse na língua portuguesa vamos dizer assim né quando você quer citar a você quer explicitar que o que você está dizendo não é de sua autoria você faz uma citação e você normalmente usa até aspas para escrever esse trecho que é de outra pessoa que não é seu então é uma forma de você especificar que aquele aquela frase aquela palavra aquele carácter no caso do shell não é mais um carácter do domínio que pertence ao conjunto de significantes do shell de algo com significado para o o shell não aqui eu não estou falando de shell eu estou falando da sequência de caracteres olá mundo entendeu e com o espaço ali no meio inclusive então isso é citar é você é atribuir a outra pessoa ou a outra coisa no caso do shell é aquele carácter é o carácter literal por isso que são regras de citação bom beleza quantas palavras eu tenho aqui olá mundo é uma palavra só e o eco então são duas palavras é diferente da de cima que tenho três palavras e a prova disso é o seguinte o eco ele não faz nada além de imprimir os argumentos que ele encontrou ele usa para separar cada um desses argumentos na hora de exibir ele usa o espaço dele não mais do shell para fazer essa separação visual do resultado então se eu chegar aqui e fizer é colar mundo com o espaço citado ou se eu fizer assim sem a citação eu tenho visualmente a mesma coisa mas eu posso citar mais caracteres espaço aqui ver a diferença ó eu vou colocar mais dois três 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 quatro espaços citados entre olá e mundo se isso aqui for carácter de operador se for o operador separador de palavras nada desse nenhum desses espaços vai ser visto e eu vou ter lá olá espaço mundo no resultado como eu tive acima olha lá é colar espaço mundo é com e deu olá espaço mundo na saída do eco mas olha o que acontece não os espaços não foram vistos como operadores foram vistos como pertencentes a palavra que entrou como argumento do eco e eu tenho todos os espaços ali ainda exibidos eles não foram subtraídos da pelo eco eles não foram comidos pelo shell como já ouvi dizer ou então o eles não foram preservados porque não há o que preservar tá nenhuma dessas expressões diz exatamente o que está acontecendo o que acontece é o o as regras de citação devolvem ao carácter a sua condição de de carácter literal e não de carácter especial para o shell então é por isso que os espaços aqui estão sendo exibidos também eles fazem parte da palavra só que é muito chato você ficar dando barra invertida antes de cada uma das coisas que você quer escapar né que é como a gente chama quando a gente usa a barra invertida a gente chama de escapar caracteres mas é muito chato você ficar colocando uma barra invertida antes de cada um e para isso existem as aspas as aspas fazem a mesma coisa que a barra invertida só que com grupos de caracteres dentro desse conjunto aqui delimitado pelas pela primeira aspas simples até a última eu tenho caracteres literais tudo é literal nesse intervalo não importa o que eu tenha se a espaço banana laranja posso escrever banana laranja aqui no meio tudo isso aqui é literal eu posso inclusive mudar essas aspas para o início e para o final aliás né e para o fim e para o início da 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 palavra isso tudo de aspas a aspas é uma palavra só e o eco vai ver dessa forma esse argumento que foi passado para ele então não não há ou não há mais de uma palavra aqui o eco simplesmente imprimiu a única palavra que ele recebeu como argumento e da forma que ele recebeu ele não vai remover esses espaços a mesma coisa seria com aspas duplas a mesma coisa é acontece com as aspas duplas as aspas duplas e simples em princípio fazem exatamente a mesma coisa com duas exceções as exceções são dois caracteres o caractere cifrão antecedendo um nome uma sequência de caracteres válida como identificador de variáveis tá ou então o acento grave né com contendo uma lista de comandos entre eles isso aqui para quem se confunde com uma expansão são dois apenas dois tipos de expansão das outras tantas expansões que o chão faz tá são apenas dois tipos de expansão é essa expansão aqui que tem cifrão nome é expansão de um de uma variável com o nome nome um nome qualquer o valor da variável será substituído pela ou melhor a a o identificador da variável será substituído pelo valor que para o qual essa variável aponta antes do comando ser executado isso é uma expansão de parâmetros que a gente chama e essa expansão aqui que tem o acento grave e uma e uma lista de comandos que nós temos aqui dentro é um outro tipo de expansão chamado chamado de substituição de parâmetros ou desculpa substituição de comandos eu tô falando de parâmetros que eu troquei as bolas é uma substituição de comandos significa que os comandos serão executados e tudo que a saída desse comando será servirá servirá como parâmetro nessa linha aqui onde onde acontece a substituição então aqui por exemplo se eu utilizar o comando ru emai entre a o acento grave ru emai vai ser executado e a saída disso será tomará o lugar dessa dessa expansão aqui aí a gente vai ver deb xp eu não vou executar isso ainda porque ainda não é o ponto mas é só para vocês entenderem que a expansão vai fazer essa troca de valores de 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 certas de certas de certas sintaxes de certos com de certos termos e e símbolos que a gente utiliza é na linha do comando tá por valores que eles representam mas isso a gente vai ver daqui a pouco o que eu quero que vocês entendam é que as únicas exceções no caso do das aspas duplas são exatamente o cifrão e o acento grave e o acento grave tá se eu fizer isso aqui ó você vai ver até que tem é que tá incompleto ó esse prompt aí do sinalzinho de maior significa que o meu comando não está completo então vou dar um ctrl c para cancelar vou repetir aqui ó e para tá completo no caso preciso da segunda é do segundo acento grave tá repara que cifrão sem o nome veio como um caractere cifrão mas se eu pegar aqui por exemplo home que é uma variável de ambiente e colocar o cifrão na frente desse home eu estou falando de uma expansão e olha o que acontece em vez em vez de home com cifrão na frente veio a pasta pessoa a minha pasta pessoal a pasta pessoal do meu usuário isso é uma expansão esse home foi trocado por esse caminho antes do shell ser executada do shell executar esse comando e aí eu tive a a o resultado como argumento do meu eco no caso aqui e do da 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 substituição de comando do acento grave eu não coloquei nada ali entre esses acentos graves então também não significou nada na hora de fazer a a execução do eco eles foram suprimidos inclusive mas se eu escrever aqui ó o emai escrevi certo que é um comando que mostra pra gente qual é o nome de login do seu usuário e o que eu vou ter aqui é o que ó deb xp que é o nome do usuário que dessa conta que eu tô usando então who amai foi executado o resultado dessa execução é deb xp e isso entrou na linha do comando aqui no lugar da substituição de comando né e pra isso eu preciso desses acentos graves não é a única forma de fazer substituição de comando inclusive a forma obsoleta que deve ser evitada para fazer substituição de comando mas para que isso aconteça na hora de executar uma linha de comando então as aspas duplas tem essas duas exceções cifrão seguido de um identificador válido e as os acentos graves é envolvendo uma lista de comandos então essas são as exceções tá e são só essas mesmo e são só essas exceções porque o pessoal costuma falar assim não eu vou usar aspas duplas porque as aspas duplas permitem expansões errado são apenas essas duas expansões que são possíveis fazer dentro de aspas duplas porque esses caracteres são exceções eles são mantidos como caracteres com significado do bruxel mas a regra ainda é que todos os caracteres são literais dentro de aspas duplas assim como são em aspas simples tanto que deixa eu limpar aqui para ficar mais menos bagunçado eu vou colocar aqui ó lembra que a gente fez isso eco tio olha lá tio expande também expande o nome de um direto de um caminho né expande o caminho da pasta pessoal do utilizador mas se eu puser isso entre aspas duplas é apenas aspas duplas é apenas tio ou seja o tio não tem significado especial dentro das aspas duplas porque não é uma das exceções e as aspas duplas não fazem não permitem expansões elas permitem apenas dois tipos muito específicos de expansões no meio de pelo menos 10 que eu consigo lembrar aqui de cabeça tá então é tem que ficar muito claro isso ok outro exemplo por exemplo se eu fizer aqui é com asterisco asterisco é um tipo de expansão aqui é uma expansão de nome de arquivo é esse caractere aqui é utilizado para representar o padrão de nomes de arquivos na verdade vai ele significa qualquer qualquer caractere e qualquer quantidade inclusive caractere nenhum né é da formação de padrões de nomes de arquivos quando eu faço essa expansão do asterisco que o resultado são todos os nomes de arquivos da pasta onde eu estou trabalhando e isso entra como argumento do eco então ó olha o que que eu tenho bem e que o outro txt eu tive essa expansão dos nomes de arquivos nessa pasta se eu puser entre aspas olha é asterisco ok não é qualquer expansão vamos deixar isso bem claro porque é infelizmente tem muita gente passando é essa informação de forma equivocada tá e o erro vai se multiplicando e a gente recebe depois o pedido aí de ajuda suporte e tal que a gente faz com prazer mas que a gente pode evitar se a gente passar a informação direitinho antes tá certo isso aqui é só para falar que as a como que as aspas devem ser usadas o pessoal se confunde muito com aspas e sem necessidade o que eu quero dizer com isso acho mais simples você usa quando você não quer a expansão nenhuma nenhuma aí tá certo falar tá não expande nada beleza porque tudo é literal mesmo então tá lá cifrão é cifrão acento grave acento grave nem desaparece se tiver palavra não tem palavra não faz a menor diferença tudo literal é a mesma coisa que se eu fizesse isso aqui ó deixa eu só eu perco aqui o teclado porque foge de foco não enxergo muito bem mas aqui ó se eu fizesse isso aqui ó acho que eu perdi um aqui aqui eu perdi esse daqui né que é mais que eu tenho que escapar ó vou escapar isso 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 vou escapar isso vou escapar isso 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 eu acho que eu não esqueci de escapar ninguém escapar é usar é você citar caracteres com a barra invertida um por um é chato mas é assim que funciona então eu tenho o mesmo resultado das aspas simples todo mundo citado tá agora com as aspas duplas cadê aqui aqui com as aspas duplas esses dois caracteres são exceção a menos que aí entra uma terceira exceção mas essa terceira exceção é condicional e para provar que ela é condicional eu vou colocar aqui por exemplo cifrão sozinho com é com a barra invertida antes e aqui e aqui e aqui tá veja bem a barra invertida ela vai funcionar como um caractere de escape como um caractere de citação também dentro das aspas duplas apenas se o caractere que ele tiver escapando tiver algum significado especial para o shell aqui antes desse primeiro cifrão o cifrão neste caso não tem significado nenhum porque eu não tenho um índice o identificador válido depois dele aqui ele já é já tem o identificador mas vamos ver de qualquer forma o cifrão vai perder o seu significado especial e olha lá perdeu tá como eu sei que o que a barra invertida é cumpriu o seu papel especial nessa nessa nesse conjunto aí entre aspas duplas porque todas as vezes que ela cumpriu seu papel e ela desaparece olha aqui ó na hora de exibir é na hora de virar um argumento para o eco a barra invertida é removida assim como as aspas de fora aqui ó eu não tenho aspas duplas na saída do eco porque os caracteres de citação são todos removidos no final do processamento da linha do comando tá então o que for especial vai 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 desaparecer e no caso aqui olha a barra desapareceu em todos esses caracteres mas olha isso aqui ó vou colocar barra em antes do l de laranja olha lá ela continuou aparecendo ela não teve significado especial ali porque ela não tá escapando o outro caractere especial e caractere especial para o shell dentro de aspas duplas é apenas cifrão e o acento grave nenhum outro tá então qualquer outra coisa que você pensar em escapar aqui dentro das aspas duplas você não vai conseguir porque a a barra não vai ter significado especial também tá certo é existe uma outra um outro aqui que eu só vou falar uma outra exceção no caso das aspas duplas que eu só vou falar por para não deixar em branco para não deixar de registrar que isso acontece que é o seguinte a exclamação a exclamação de algumas configurações é a maioria delas ela é também um comando é um comando que vai vai verificar ocorrência de alguma coisa no histórico né um evento no histórico e vai executar esse evento então eu se eu colocar aqui exclamação é eco como já fiz vários eco é para é capaz dele é do shell aqui executar o eco e olha o que vai acontecer aqui ó olha o resultado do que do desse comando desse comando é o comando foi repetido aqui ó eco e tudo que aconteceu no evento anterior que tá lá no histórico de de execução do eco então tá vendo o comando foi repetido aqui é eco eco é cola banana blá 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 e tudo mais e aí sim foi executado então isso é a um comando de execução de um evento no histórico então ele pegou o último comando eco e repetiu aqui na minha linha de comando né que por acaso tem um outro eco tá porém não é sempre que assim ó até some isso não é nem registrado no novo histórico tá porque foi a repetição de um evento então não há um novo registro é eu vou ter que voltar aqui para fazer por exemplo ou botar a exclamação depois do olá e nesse caso é apenas uma exclamação então é para que a exclamação seja considerada uma exceção ela tem que estar antecedendo uma palavra que pode vir a representar um evento na no histórico do shell então essa exclamação pode causar problema se vier antes de palavras inclusive uma a descoberta que eu fiz isso até registrada né porque eu não me toquei disso até acontecer comigo na gravação de um vídeo tá que é o seguinte eu queria fazer o eco do da hash bang tá aqui barra bin barra best né eu queria escrever isso diretamente no meu script ponto sh que eu tava querendo criar lá para eu só já queria ter essa hash bang na hora de criar o arquivo é aliás assim é o jeito certo de fazer aí eu de bobeira porque isso funciona perfeitamente isso é esse esse essa exclamação só funciona no terminal né porque é o modo interativo é lá que tem histórico no no script não tem histórico então não tem significado nenhum mesmo a a exclamação então funciona de boa isso aqui dentro de um script mas na linha do comando olha o que acontece aqui ó erro porque o comando bin bash event not found ou seja ele tenta executar barra bin barra best tá certo e não adianta você colocar barra invertida a gente até perdeu eu terei que copiar esse comando aqui deixa eu copiar Olá Olá e veja se eu puser assim entre acho mas se eu puser aqui ó barra invertida antes da exclamação é eu até conseguir fazer com que funcionasse mas olha isso aqui ó abacate-script.sh Olha lá, a barra invertida também foi impressa pelo ECO, porque a exclamação não é um caractere especial para o Shell. Então, a barra invertida é apenas uma barra invertida também. E para o caso da exclamação, pelo fato de ter um caractere antes dela, ela não foi vista mais como um comando de busca no histórico. Então, tem essa confusão toda rolando, e não resolveu o meu problema. O jeito realmente de resolver o problema, e agora eu vou tirar até isso para ter apenas essa última linha, é você fazer entre aspas simples, porque entre aspas simples não tem ninguém especial, ninguém, nem exclamação, nem nada. Fazer o cat do script de novo, certinho a minha hashbang. Então, são detalhes importantes que você tem que ter em mente na hora que está trabalhando com aspas, que está trabalhando com barras invertidas, aspas duplas, aspas simples. E é muito simples, na verdade, né? E é muito simples, porque é só você lembrar, ninguém é especial. Ah, mas é nas aspas duplas. Ah, é, as aspas duplas tem duas exceções, é o cifrão e o acento grave. Fora isso, é escape, tal. Você pode usar, inclusive, aspas simples dentro de aspas duplas. O contrário já não dá para fazer. Por que não dá para usar aspas simples dentro de aspas simples? Porque, olha só isso. O que está sendo delimitado por aspas simples no final das contas? Ó, primeira palavra é banana laranja espaço aspas simples. Depois vem abacate, sem aspas nenhuma. E, por último, vem aspas simples, espaço, limão, aspas simples. Então, não é como você imaginava que aconteceria. Você vai ter todo mundo ali impresso bonitinho. E são, da forma que está escrita, uma palavra só, do mesmo jeito. Agora, eu posso fazer isso aqui, se eu quiser aspas simples dentro de aspas duplas. As aspas de abacate são mantidas, porque são, enfim, aspas normais. Aí, entra, inclusive, uma outra exceção, que eu vou falar aqui para você, que eu não falei, mas de propósito aqui para deixar para a cereja do bolo. Eu posso, inclusive, usar aspas duplas dentro de aspas duplas. Basta escapar. E não é porque tem significado especial, e essa é a diferença. Se eu não escapasse, o que eu teria? O pessoal pensa, mas tem mais um significado especial. Não, não é porque tem um significado especial. É porque as aspas simples, as aspas duplas, desculpem, serão fechadas na ocorrência das próximas aspas duplas. Então, aqui, fechou aqui. É banana, acabou. É só banana que está entre aspas duplas. Laranja não está, porque laranja aparece aqui, e aí vem outras aspas que são fechadas aqui no final. Então, não é um caso especial. É o caso de onde começa e termina cada grupo de caracteres envolvido por aspas. É o caso de onde começa e termina cada grupo de caracteres envolvido por aspas.